Um tijolo, um ladrillo, um remédio, um cimento, um cimento, um dinheiro, um dinheiro, Um dinheiro. Uma telha. Uma telha. Uma telha. Um doce. Um dulce. Um doce. Um dulce. Uma cerca. Uma cerca. Uma cerca. Uma vacina. Uma vacuna. Uma vacuna. Uma vacuna. Uma viga. Uma viga. Uma viga. Uma viga. Uma viga. Um cartão de crédito. Uma tarjeta de crédito. Um cartão de crédito. Uma tarjeta de crédito. Uma coluna. Uma coluna Um pirulito Um muro Uma bala Uma bala Um cano Um tubo Uma vasilha Uma vasilha Uma teia Uma telaranha Um mundo Um mundo Um fio Um alambre Um fio Um alambre Uma terra Uma arena Uma terra Uma arena Um el Um loco Um love Um 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 Obrigado.